Participe do lance menos ganhe mais você poderá levar este prêmio Este é um leilão diferente só ganha quem der o menor lance único Para participar ligue 015 11 7401 0106 e dê o seu lance Quanto mais vezes você ligar mais chances tem de ganhar Só o menor lance único levará o prêmio Aqui na TVA lance menos ganhe mais Ligue agora mesmo para 015 11 7401 0106 Ligue agora mesmo